Só vale gol insano de powershot. Começamos com o Rashford. Que paulada absurda, né? E olha só, ele meteu ali uma lambreta e depois solta um powershot quase no meio campo. Quase no meio campo, 128 km por hora. E aí não tem goleiro no mundo que pegue, né, Manu? Mas entrou no ângulo bonito, tá? Entrou no ângulo bonito e a comemoração fechou legal. Agora é o Haaland. Não é que não foi bonito. Não foi igual do Rashford, que foi mais bonito. Mas dava para o nosso goleiro, hein, amigos? Vamos ver quantos que foi? 114 km por hora. É que assim, é muito forte, né? É muito forte, mas parece que dava para o goleiro, velho. A impressão que dá... É, não sei. E aí, dava ou não dava? Vou deixar essa bomba na mão de vocês. E agora? Esse aí não dava. Pode jogar luva, goleirão. Rapaz, o De Bruyne mandou no ângulo. Se liga. Cara, esse foi incrível, tá? Foi o meu favorito até o momento. A gente só viu três. Mas o jeito que o Foden levantou a bola... Cara, doideira. Parece aqueles vídeos de compilação de futebol que tem no YouTube, né? Tem um gol desse. O cara levanta a bola assim e faz um golaço. Do Rodrigo? Nossa, a bola é viajante, né? O do De Bruyne foi mais... Impressionante. Esse do Rodrigo? Ô, louco. Parece que não foi tão forte, mas vocês viram a curva que fez, né? Ela entrou no ângulo. Quem é? Quem é? Quem é? Ô, louco. Mais uma bola viajante. Foi o Zinchenko. Olha, mano. Soltou a bomba de esquerda. Vamos ver a bola subindo. Ela sobe. Se liga. Ela sobe, 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 sobe. Depois ela pega... Ela faz tipo uma curvinha assim e entra lá no ângulo, né? Epa, robozão. Tocou. Tabelou. Levantou. Aqui tem um porém, né? O Cristiano Ronaldo no UFC 24, ele tem o playstyle do... Eu não lembro o nome direitinho, mas é o powershot. O jogador ativa o powershot mais rápido que o normal. E, cara, é uma apelação. Olha que golaço. Eu joguei com o Harry Kane esses dias no draft. E o Harry Kane também tem esse playstyle plus. Era um absurdo. Nossa! Aí, se tem gol do Cristiano, tem que ter gol do Messi. O ET pegou de primeira ali, ó. Cara, a bola veio. Será que... Não, não chega a pegar no chão. Nossa, foi no encontro entre o chão e o pé do Messi. Que curva, hein? Da hora, da hora. Golaço, golaço. De novo o tabelinho, não? Meu goleiro tomou, hein? Bota na conta do goleirão essa aí. O Tomori, ele... Ele deu uma girada, né? Vamos ver a bola viajando. 100km. Não, meu goleiro tomou, vai. Era o canto do goleiro, pô. De novo o robôzão. Escapou. Tá de longe. Nó. Que isso? Olha a bomba. A bola vai lá no cantinho. E aí, meu amigo, o goleiro pulou bonitinho, tá? Não faltou o braço, não. É que não dá pra pegar. Mentira. Nó. Esse foi um power shot, mas a impressão que deu é que não foi tão forte assim, né? A impressão que deu é que a bola foi mais de boinha, mas mesmo assim foi impossível. Olha lá. Olha lá. Nossa, no ângulo. PSG. Mbappé que vai chutar, levantou. Oxi. Afundou o goleiro, bola, rede, tudo. Não deu, não deu. Golaço do Tartaruga. Essa levantadinha que ele deu foi incrível, né? E vamos ver a força da bola. A força da bola. 29 metros, 124. Foi forte. Foi forte, foi forte, foi forte. Escanteiozinho. Belleran. Nossa. Tá difícil escolher o mais bonito do vídeo até o momento, né? Tá complicado, velho. Só golaço, só gol insano de fato de power shot. Olha como a bola vem. Ele pega de esquerda, eu acho. Primeiraça. A bola não chegou a pegar no chão. 129 km e ela procura o ângulo, tá? Coitado do goleiro, o Naná. Coitado, mano. Bomba no ângulo. Foi o Ney, tá? Foi o Ney, pô. Será que o Ney vai fazer isso ainda na vida dele? Na carreira dele? Tudo bem que ele nunca fez um gol assim. Dificilmente vai fazer porque isso aqui é irreal total, né? Mas se ele vai destruir ainda, torcemos, né? Para que sim. Olha isso, mano. O goleiro pulou meio estranho, mas não dava, não dava. Foi bem impossível. Quem tá carregando? Vai ser do Lewandowski, hein? Toma. O goleiro não chegou nem a mergulhar, né? Só deu um pulinho, tipo, não vai dar. Não vai dar. O goleiro viu que não ia rolar. Não ia rolar, não tem jeito. Se liga. A bomba de direita do Lewandowski. 128 km. Se bem que foi no meio, né, mano? Foi onde o goleiro tava, mais ou menos. Rafinha. Ô, louco. Vai... Não, não. Isso foi power shot? Eu não vi o ícone do power shot. Vamos ver se foi power shot ou não. A impressão que deu que não foi power shot. Mas deve ter sido. Tá nesse vídeo, não é mesmo? Ele levantou bonito. Acho que não foi power shot. Foi um baita golaço e entrou aqui no vídeo. Mas não foi power shot. Ou foi? Cara, acho que foi mesmo. Só falta o Rafinha fazer isso também na vida real. Na seleção brasileira de preferência, né, Rafinha? Por favor. Camavinga, que vai chutar? Tá aí? Do meio da rua? Além do golaço, temos um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção. Vai, Camavinga chuta. 32 metros, 109 por hora. O pobre do goleiro tenta. Mas olha lá, ele ainda bate as costas dele na trave. Nossa. Além de tomar um golaço, ainda se quebrou. Coitado. F pro goleirinho. Tentou. Pulou estranho, né? Acho que foi isso. Tava mal posicionado também. E acabou o vídeo de gols insanos só com power shot. Golaço. Qual foi o seu favorito? Bota aqui nos comentários. Tamo junto. E até mais.